E tamo nóis aqui de volta com o quadro aqui do canal preferido pelos véio e pelas véias. Todo mundo que já teve carteira da Kairi, Kixute e boneca fofolete. Hehehe, lembrou né véinha? É as frases que só quem é véio entende. Não esquece de deixar suas frases nos comentários pra ajudar nóis. Porque nóis já tá com a cabeça que nóis não lembra as manhã antigas. Nem tomando fosfosol. Ó, cê acabou de jantar, tem que esperar duas horas pra tomar banho, viu? Eu não sei quem que foi que inventou esse prazo aí. Só sei que aqui na minha casa era obrigatório. E deu certo, porque nóis tá tudo vivo ainda. Põe a vassoura atrás da porta pra espantar as visitas. Pra as visitas ir embora. Olha, se funciona eu não sei. Mas quando a sogra vem aqui em casa, eu ponho as vassouras tudo atrás da porta. Ah, desaforo. Tá com ferida na boca? Passa violeta, que me ora. Era só aparecer alguém com a boca tudo roxa. Que nóis sabia que tava com pereba na boca. Não tinha como disfarçar. Vinha com a boca tudo roxa, parecendo um palhaço. Era uma pessoa perebenta. O Creito comprou a playboy da tiazinha. Vai levar na escola pra nóis ver. Tem gente aqui que viu a playboy da tiazinha? Tem. E tá véio. Agora carcula comigo quem viu a playboy da Xuxa, da Mara Maravia e da Elba Ramayu. Aí, meu filho, esse aí já tem bizineto. Eu já terminei o Mobral. Olha, naquela época, se a pessoa tinha o diploma do Mobral e curso de hidratilografia, arrumava emprego até naquela tarde násia. Lá nos Estados Unidos, que a turma voa foguete. Viu? Por hoje é só. Mas semana que vem nós volta. Com as frases que só quem é véio entende. Tem muita frase pra aparecer ainda. Ajuda a nós a comentar. Deixa a tua escrevida aqui. Tá a tua, né amor?